Essa é uma das artes da Gilda, um quadro, a Gilda desenha e pinta, essa é uma das capacidades da Gilda, desenhar, pintar, como esses dois passarinhos e esse galho de ave, essa é uma das grandes capacidades da Gilda. Megumi, uma bênção, a Gilda, que é Megumi, é uma bênção, é a sua arte de pintar. E aí Amém. Amém.